Não tem patente alta e nem bigode grosso Quando meu bonde passar, vê se usa a inteligência BBAE, bate a continência BBAE, sou relíquia do funk, todo mundo já viu Ó nós aí na pista, correria a mil E quando o bonde chega, aí não passa nada Todos param pra ver, a festa mais falada Vai levar no talento, sangue frio e inteligência BBAE, bate a continência BBAE, bate a continência Olha a conexão, Rio e Pernambuco Bicho de um peru, respeita tá maluco E no dia a dia mostro a minha competência BBAE, bota a continência BBAE, não tem patente alta e nem bigode grosso Se quer problema, ó nós aí de novo Quando meu bonde passar, vê se usa a inteligência BBAE, bate a continência BBAE, sou relíquia do funk, todo mundo já viu Ó nós aí na pista, correria a mil E quando o bonde chega, aí não passa nada Todos param pra ver, a festa mais falada Vai levar no talento, sangue frio e inteligência BBAE, bate a continência BBAE, bate a continência Olha a conexão, Rio e Pernambuco Bicho de um peru, respeita tá maluco E no dia a dia mostro a minha competência BBAE, bate a continência BBAE, não tem patente alta e nem bigode grosso Se quer problema, ó nós aí de novo Quando meu bonde passar, vê se usa a inteligência BBAE, bate a continência BBAE, bate, bate